Ela vem com o animal Zanapolo, tá aí a campeã de quatro motos, tricampeã de chapa e uma das grandes profissionais do Brasil Olha que paixada, busca agora o terceiro, agora tem que virar a rede, virar a rede, acelera na reta final, isso aí, vem pra reta final Pode aplaudir aí, viu?